Temos aqui só também mais um adepto que está a pedir uma música. Vamos fazer um acordo. Tem que ser uma música muito rápida porque temos que ir para o estúdio. Mas eu te sabes que o Rápida não é assim muito. Então vou cantar uma musiquinha para o grande sócio do SLB. Vamos ganhar, vamos ganhar, Benfica! Vamos ganhar! Deixas-me cantar agora, posso? Sim, 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 à vontade, amigo, à vontade. Qual é a música? Também posso cantar. Anda a ver o Proencinha Que vem para gamar Quando fores ao Colombo Os dentinhos te vamos arrancar Anda a ver o pôr do sol Com quem? Com os benfiquistas Onde? No Colombo Os dentinhos a saltar Anda a ver o Proencinha Que vem para gamar Viva o Benfica! Viva o Benfica! Esse gajo não é para infiquista, amigo!